Vamos contar com o Luiz Padial, diretor de automóveis da seguradora Tóquio Marini. Então, seguindo o nosso compromisso de trazer quem faz executivos que lideram movimentos e transformações importantes dentro das suas empresas. Hoje a pauta, tendências do mercado de seguro automotivo após pandemia. Como sempre, quero convidar você, corretor, você, corretora de seguros, que está nos acompanhando, para que participe no campo das ideias, para que nos comente. Estamos acompanhando e que tragam perguntas, dúvidas, para aquecer ainda mais o nosso debate. Enquanto o Luiz está se preparando para entrar, quero pedir também a colaboração de vocês, para que cliquem na flechinha no canto inferior direito, compartilhem essa live com seus amigos corretores, para que eles tenham acesso a este conteúdo de valor e também que sentem o dedo no like, porque sim, para vocês muda muito pouco, para a gente é bastante relevante, nos ajuda a ganhar ainda mais visibilidade nos canais. Falando nele, já está aqui conosco, boa noite, Padial, tudo bom? Boa noite, Felipe, boa noite, Emir, boa noite a todos os corretores que estão aí conosco. Um excelente prazer estar com vocês, agradeço demais o convite. Bacana, muito legal de ter aqui, Padial, a gente estava tentando essa live há bastante tempo. Que bom que hoje, 8 de dezembro, reta final de 2021, a gente conseguiu te ter aqui. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, a gente preparou um conteúdo muito bacana sobre seguro alto pós-pandemia. Então vamos lá, pessoal, para acalorar o nosso debate, para começar a nossa discussão. Quero apresentar o Luiz Padial, ele que é diretor de automóveis da Tóquio Marini, tem só 15 anos de companhia, então já passou por diversas crises, movimentos, poucas e boas. E a gente aqui na Tex, óbvio, com o nosso compromisso de trazer pessoas que realmente arregaçam as mangas e que fazem. Por isso, então, mais uma vez, Luiz, obrigado por aceitar o meu convite, o convite do Emir e da Tex como um todo para essa live. Então vamos nessa, pessoal. Padial, eu queria te introduzir e te colocar para dentro da nossa discussão aqui na live. Já temos aí mais de 30 pessoas ao vivo conosco. A nossa live vai ter às 20 horas, portanto, uma hora de conteúdo. A gente tem percebido, Padial, a gente vinha conversando durante a semana, eu e tu, mais fortemente, uma crescente na contratação, por exemplo, de outros ramos de seguros que foram acelerados pela pandemia. E aí eu estou falando especificamente aí a parte de plano de saúde e de derivados, porque é óbvio, né? Afinal de contas, uma pandemia trouxe, enfim, uma série de alertas aí. A gente, infelizmente, perdeu muitas pessoas queridas. Também não quero pesar e ficar falando de tragédia. Eu queria te perguntar, assim, na tua visão enquanto executivo e tudo mais, como é que vocês enxergam isso em relação ao automóvel? Isso teve algum impacto, efetivamente, no mercado de automóvel? Ô, Felipe, já começamos com tudo, né? Excelente pergunta. E acho que até falando um pouquinho de mim, né? Você explicou bem. Tenho 15 anos aqui de companhia. Estou à frente aí da diretoria de automóvel da Tóquio. É um prazer exato estar com vocês aí da Tóquio. Inclusive, tenho uma experiência também em outras seguradoras. Então, já tenho aí mais de duas décadas trabalhando com seguro de automóvel e outros SAMU. Esse foi um bom ponto, né? Falando exclusivamente de automóvel, a gente tem que pensar um pouco nos hábitos dos consumidores, né? E eles têm mudado aí constantemente, né? Queria, antes de falar do pós-pandemia, vamos pensar um pouquinho antes da pandemia, né? A gente já percebia um movimento de algumas pessoas se desapegando aí do veículo, principalmente das gerações mais novas, né? Então, isso foi o que a gente percebeu antes. Mas, quando veio a pandemia, a primeira coisa que acontece é assim, a gente não via carro na rua, né? Então, as pessoas passaram até nem ter essa percepção de risco quando a gente fala exclusivamente de automóvel, né? Mas olha que interessante. A pandemia também gerou um efeito que as pessoas também não estavam muito à vontade de, por exemplo, andar em transporte público, fazer compartilhamento de veículo, etc. E aí já começou a mudar um pouco esse cenário, mudar um pouco o mindset das pessoas. E a gente já percebeu uma demanda, até dessas pessoas mais jovens, à procura do carro próprio, né? Então, para vocês verem, né? Um efeito que estava indo numa direção, ele acaba indo numa direção totalmente diferente, né? Obviamente que também a pandemia gerou um problema na oferta desses veículos, né? Todo mundo que tem acompanhado a indústria automobilística tem percebido a falta de componente, falta de peças, um monte de coisa. Mas, por outro lado, vou dar um exemplo super positivo, né? As pessoas, por exemplo, começaram a procurar outras alternativas. Um exemplo deles, por exemplo, são as motos. E por incrível que pareça, a gente era uma seguradora grande que a gente tinha começado a engatinhar nessa questão de seguro de motos, né? E assim, a gente pode falar que foi um case de sucesso. A gente, em pouco mais de um ano, conseguimos atingir mais de 100 mil motos, né? Então, assim, a expectativa é excelente para os próximos anos. E esse é um exemplo, um contraponto como o seguro de automóvel também passou a ser importante. E agora indo direto ao ponto aí, a sua questão, o que a gente pensa no pós-pandemia? Eu entendo que vai ser o melhor possível. Por quê? A gente já vê uma retomada de risco muito forte. Então, oposto do que a gente tinha na pandemia, né? Então, as pessoas estão saindo mais. Então, obviamente, estão colidindo o carro. Estão tendo mais problema de roubo e furto. Então, este é o primeiro ponto que as pessoas, obviamente, vão procurar muito mais a proteção. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E, por outro lado, também, a gente vê que talvez não cresceu muito mais, pelo mesmo motivo que eu falei, né? A indústria automobilística ainda não conseguiu retomar. A gente continua com aquela falta de alguns componentes, principalmente os eletrônicos. Então, sendo bastante sincero, eu estou bastante otimista aí para os próximos meses, para o início de 2022. E acho que essas duas vertentes, tanto essa questão de risco e a gente, talvez, tendo um volume maior de carro zero quilômetro, a gente tem tudo aí para a retomada muito forte no segmento de automóvel. Apesar do ano de 2021, vem sendo muito bom, tá? Então, a gente não pode também descartar isso. Sensacional. Achei muito bacana, Padial, a tua contextualização, esse cenário de o antes e o depois. E, claro, uma projeção de futuro. Porque, realmente, a gente tem visto um movimento de usados muito crescente, a valorização de veículos usados, justamente por esses motivos que tu trouxe. A falta de peças, de componentes, de semicondutores e por aí vai. Se a gente pensa na cadeia automobilística, automotiva como um todo, é óbvio que isso vai ter impacto na vida dos consumidores, na vida das pessoas que têm o seu bem segurado. No caso aqui, a gente está falando de veículos. E outro ponto que me chama a atenção, e eu sou entrante nesse mercado, eu tenho pouco mais de um ano, em relação às motos. É impressionante como a frota, e vocês falaram mais de 100 mil, a frota de motos que rodam versus as que estão seguradas, é assustador. Estamos falando aí de 97%, 96%. Não tem seguro. Porque antes era muito difícil. As seguradoras não tinham, frequentemente, produtos para essas motocicletas. Mas, hoje em dia, tem. Então, é um universo muito grande, uma oportunidade muito grande. E algumas montadoras estão batendo recorde na entrega de motocicleta. Então, tem bastante oportunidade. E como o Padial falou, a Tóquio, a gente acompanha, né? A Tóquio tem tido um destaque bem relevante nesse mercado. Perfeito. E eu encaro isso como uma oportunidade, porque a gente, por mais que nós sejamos vistos, e a gente se posiciona como uma empresa de tecnologia para o mercado de seguros, nós também temos o compromisso, assim como seguradoras, como os corretores, como os agentes do mercado de seguros, de prover informações e conteúdos. E uma das coisas que a gente percebe é que muito da baixa penetração de seguros de motocicletas é pela falta de entendimento dos prós e contras, da precificação, das coberturas. Isso acaba que não chega nas camadas sociais um pouco mais inferiores. Então, aqui o nosso objetivo com essa live, com uma série de iniciativas, é também trazer esse conteúdo para que impacte ainda mais pessoas e a gente aumente, como disse o Emir, a fatia do bolo e não fique nesse roubamonte. É por aí, né, Emir? Boa. Acho que até aproveitando o gancho, então, o Emir colocou muito bem, acho que passava pela falta de oferta das seguradoras, então esse é um ponto bastante importante. E aquilo, até pela característica da Tóquio, uma empresa japonesa, tudo que a gente faz, a gente sempre faz pensando no longuíssimo prazo, então vocês podem ter certeza, a gente começou devagar, aceitando alguns anos e algumas montadoras, hoje a gente tem uma aceitação bem ampla, se a gente pensar até em moto de baixa cilindrada até 10 anos, pensando moto acima de 400 cilindradas até 12 anos, que vem muito de encontro no comentário do Emir. Então, acho que a gente tem sim, juntos a gente consegue fazer. E dessa oportunidade, acho que o papel de vocês nessas lives são exatamente esse, mostrar esse tipo de oportunidade. Muito bom, muito bom. Olha só, para quem está chegando agora, hoje, 8 de dezembro, mais uma live, aqui diretamente do perfil da Tex, nosso convidado, Luiz Padial, diretor de automóveis da Tóquio, 15 anos de seguradora, mas mais de duas décadas de mercado de seguros, veio falar sobre as tendências do mercado de seguro de automóvel, passando essa pandemia, que felizmente a gente está percebendo aí que está com os dias contados, graças a Deus. Quero pedir a você que participe, que mande suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas, sugestões, angústias, para que torne ainda mais rico o nosso debate, e, óbvio, se puder disparar a flechinha para os seus amigos, ficaremos muito, muito contentes. Sem dúvida. Aproveitar a oportunidade, né, que nós temos nesse momento, de fazer as perguntas direto para quem faz as coisas, para o Padial, que é diretor de automóvel da Tóquio. Então, corretor que estiver por aí, tiver qualquer dúvida, é uma ótima oportunidade para a gente poder conhecer mais e saber como que ele enxerga alguma questão. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui, pessoal. E quando a gente fala de tendências, quando a gente fala de pós-pandemia, é inevitável a gente não linkar e pensar no corretor indo cada vez mais para o digital, o corretor online. E aí, em cima disso, Padial, eu queria te perguntar, a gente ouve há bastante tempo que o corretor, ele vai deixar de existir, que quem não for para o online está fadado ao fracasso, mas a gente sabe que os movimentos do mercado de seguros, eles acabam sendo um pouquinho mais desacelerados, se a gente comparar, por exemplo, a digitalização de um mercado financeiro, mercado imobiliário, que esse sim, a passos largos, vem se digitalizando muito rápido. Qual que é a tua visão em relação a isso? A pandemia realmente acelerou muitas mudanças. E como é que vocês enxergam esses corretores cada vez mais migrando para o modelo digital? É um tema super, super recente, todo mundo tem falado disso, então é bom a gente trazer à tona, pegar um pouco da percepção de vocês e a nossa aqui da Tóquio. Assim, a gente tem uma visão muito clara, o canal online não vai substituir o canal de corretores e seguros. Isso a gente tem muita convicção, vocês vão escutar isso, não só de mim, mas de todos os executivos da companhia, nosso presidente Ferrari, ele sempre bate muito nessa tecla. E uma das razões é porque os clientes, os consumidores acreditam, confiam nesse profissional e tem esse relacionamento que para mim eu entendo ser fundamental. Porém, a gente também não pode deixar de destacar que os consumidores estão cada vez mais com demandas exigentes relacionadas à inovação, essa questão digital. Então, assim, a minha sugestão que todos nós, e aí vocês corretores de seguros também, tem que estar preparado para atender nesse modelo híbrido, o perfil de cliente que necessita talvez um approach como a gente sempre fez, presencial, por telefone, e também aqueles clientes que têm já uma demanda diferenciada. E aí muito de encontro que vem essa sua pergunta nessa questão digital. Então, assim, a minha recomendação, o corretor nunca deixa de fazer o papel dele, que é exercer a consultoria. É essencial que ele faça essa boa prestação de serviço, explique todo tipo de produto, qual aquele que atende a melhor necessidade, aquele que melhor encaixa no bolso do cliente. A gente também não pode esquecer, às vezes, do pós-venda. Nesse sentido, ter esse tipo de prestação de serviço, eu entendo que é fundamental. Então, seja numa hora de uma assistência, quando a gente fala de automóvel, isso é bastante utilizado, e também na hora do sinistro. E a mensagem, acho que eu tenho que também, para concluir essa linha de raciocínio, é para deixá-los todos muito tranquilos, porque nós aqui destronalizamos diversas ferramentas, muitas facilidades tecnológicas, principalmente para apoiar você, corretor, nessa jornada digital. E eu também entendo que vocês aí do lado da TEX têm o mesmo propósito, vocês fazem exatamente a mesma coisa. Então, eu entendo que, nesse sentido, o corretor pode e deve fazer a diferença, montar uma estratégia característica de cada cliente e poder fazer realmente a melhor oferta de venda, seja ela no modelo que a gente sempre esteve muito acostumado ou dentro de um modelo digital. Perfeito. E eu reitero o que o Padial disse, porque, em outras palavras, é o que muita gente tem falado aqui, Amir, sobre o papel consultivo do corretor. Tudo isso que ele falou de entender a necessidade, o que cabe no bolso, explicar as coberturas, educar o cliente acima de tudo, é o papel consultivo, que é a principal veia do corretor, é a principal entrega dele. E um outro ponto que ele traz, que a gente também tem falado bastante aqui, é em relação à multicanalidade. Ou seja, o corretor estar presente em todos os canais que o cliente está. Amanhã ou depois, o cliente quer uma cotação para o WhatsApp, depois ele quer um sinistro, ele quer falar com uma pessoa, ele quer ser atendido. Amanhã ou depois, ele está passando pela corretora, com a pandemia acabando, ele vai querer tomar um café, ele vai querer trocar algumas ideias, falar de negócio. Então é importante o corretor sim estar atento a esses movimentos e contar com a empresa como a Tex para fazer essa virada, essa transformação para o FIGITAL, que é o termo que tem se utilizado bastante aí no mercado. Muito bom. Vamos para o chat, tem perguntas legais, a gente está ao vivo também no YouTube, não só no Instagram. E o Cristiano Porangaba, ele agradece, dá boa noite, se apresenta, o Cristiano da CMX, corretora, ele quer saber, Padial, essa é uma pergunta mais direcionada para você, como que a TOC, ela enxerga um modal de motocicletas elétricas para esse perfil aqui em São Paulo, então a gente vê direto, nas grandes avenidas, o pessoal utilizando desse modal. Como é que vocês estão encarando esse modal? O que vocês estão enxergando? Tem oportunidade aí? Sem dúvida, gente, excelente pergunta, acho que o principal ponto, quando a gente fala aqui da carteira de automóvel, a gente está falando que a TOC Marini hoje é a terceira maior frota de veículos segurados do país, a terceira seguradora. E o que a gente vem fazendo constantemente? Obviamente, quanto mais pujante você for, mais oportunidades você tem de entrar em todos os nichos e todos os mercados. até pela política interna mundial da Tóquio, pensando no SG, em todo esse movimento, é um mercado que com certeza a Tóquio vai fazer parte e não fazer parte da forma ah, vamos criar um produto, não, é fazer parte para fazer a diferença. O Emir tocou um ponto bastante sensível na questão de motocicletas que é a questão da precificação, que acho que esse também é um grande pilar aqui da Tóquio, a gente tem diversos cientistas de dados, pessoas que são capacitadas para a gente achar exatamente esse ponto. Então, acho que tem um desafio bom, a gente imagina que nos próximos, vamos falar, na próxima década, essa inversão desse modal vai ser bastante significativa e a Tóquio, com certeza, vai fazer parte e você vai poder contar com as cotações nossas para esse tipo de motocicleta, pode ter certeza. Legal, legal, bacana, espero que o Cristiano tenha sido satisfatório. Obrigado pela tua participação também. Pessoal, vão nos inscrevendo, é muito legal ter a participação de vocês e enriquece ainda mais o nosso debate. Vamos para a nossa segunda pergunta e essa eu quero contar com a participação do Emir em relação ao que diz o João. O João lhe pergunta o seguinte para quem está nos acompanhando, o que nós, o que vocês acham de uma corretora de seguros estar agregada a um escritório de contabilidade? A gente fez uma live recentemente com o Everton, da Up and Road, escritório de contabilidade, bastante segmentado e focado em corretoras e que foi muito bacana, ele deu várias dicas. Então, acho que essa pergunta ela vem muito ao encontro disso. Emir, o que tu acha em relação a isso? Já tinha visto algo parecido? Já. Acho que até uma dobradinha meio comum. Assim, eu acho que você encontrar, eu já vi também com administradoras de imóvel, enfim, você encontrar sinergias e canais que possam ser bons canais de distribuição sempre pode ser interessante. O agregado aqui, eu não sei exatamente como que você imagina isso, se é uma mesma empresa com prestação de dois serviços ou mesmo separado utilizando os canais de distribuição de um e da outra. Mas, eu acho que encontrar sinergia entre empresas parceiras é sempre um bom caminho, funciona muito bem em qualquer mercado. bacana, bacana demais. Vai um abraço também para o Kleber, nosso amigo, parceiro, me corrija e fala que o termo é physical, não está no ambiente digital e inclusive nas redes sociais perde muita credibilidade. É isso, assina embaixo, o corretor tem que cada vez mais se expor e estar acima de tudo presente onde seus clientes estão, os clientes são digitais. Já teve o tempo que a gente ouvia bastante, o cliente do digital eu não quero, não existe, hoje cada vez mais. não existe essa separação. Hora você consome por um canal, hora pelo outro para atender os clientes da Tex, o PP sabe bem, dividido com um padrão, o pessoal está assistindo a gente, para atender os clientes da Tex, os corretores, a gente tem cinco canais de atendimento. Então, tem hora que ele quer ligar, tem hora que ele quer entrar no chat, tem hora que ele quer assistir ao vivo, tem hora que ele quer mandar um e-mail, tem hora que é uma plataforma, não interessa. O jeito que você quiser e precisar, a gente tem que estar à disposição. o corretor de seguros, a gente entende que da mesma forma, do jeito que as pessoas precisarem de uma cotação, de uma consultoria, a gente precisa estar à disposição. Então, essa multicanalidade é extremamente fundamental. É o presente, muito bem, muito bem. Padial, queria te inserir de novo no nosso bate-papo, a gente vinha falando nos últimos dias, em relação aos efeitos da circular da 639 no mercado de seguros. E para quem está nos ouvindo e ainda não pôde se aprofundar ou ler a respeito, se eu não me engano, ela foi no ar em setembro, me corri se eu estiver errado, o que isso provocou de efeitos aí no nosso mercado, falando especificamente de automóveis? Bom, vamos lá. Esse é um tema que eu sou muito interessado, até porque é uma circular exclusiva de automóvel, então eu recomendo todos os corretores que fazem parte desse ecossistema têm que entender, porque a partir daqui vão surgir muitas, mas muitas iniciativas. Então eu posso dizer assim, nós como seguradores, a gente sempre, sempre vai ter o interesse que o órgão regulador aumente a flexibilidade, nos permita criar dezenas de produtos. Então nesse sentido, a gente pode afirmar que a 639 atendeu todas as expectativas. Então essa já é a primeira grande notícia. E com isso, todo mundo vai ganhar. Vão ganhar os clientes, os corretores, assessorias, empresas parceiras, empresas como vocês, de tecnologia, que dão suporte para os corretores e nós, seguradores. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro para todo mundo, qual foi a principal intenção? A minha interpretação, a principal intenção é aumentar a base de clientes, ou seja, incluir os clientes que estão fora do nosso mercado de seguros. Então acho que essa medida foi bastante acertada e eu vou tentar explicar um pouquinho quais são essas alternativas. Acho que uma das coisas que foi bastante falado é você ter a possibilidade de vender no seguro de automóvel parte de cobertura. Então você pode só vender uma cobertura de roubo ou só vender uma cobertura de colisão ou, melhor ainda, criar uma cobertura que hoje não exista e você passar a ofertar isso para o consumidor. Então acho que isso já mostra o quanto ela vai indo em uma direção totalmente diferente daquilo que a gente tinha no nosso segmento. Uma outra coisa super interessante, a gente vai poder criar agora até coberturas parciais do bem. Então isso também abre oportunidades para todo o mercado ser bastante criativo. Um ponto interessante também permite que as seguradoras possam cobrar franquia na indenização integral, que é uma coisa diferente e uma outra coisa relacionada à perda parcial que é a questão de oficinas referenciadas. Agora a gente vai poder criar produtos mais enxutos. Então se você pegar só esse resuminho, tem muito mais coisa lá dentro, pode ter certeza, por isso que eu recomendo que todos leiam, mas só esse resuminho já percebe-se que a gente está falando de produtos mais enxutos, produtos mais acessíveis. E aí dentro dessa ótica, eu posso afirmar para vocês que a Top Marino é uma especialista na criação desse tipo de produto. Acho que não é à toa o crescimento que a gente teve aí na última década, porque faz 12 anos que a gente começa a criar o primeiro produto com característica de preço mais competitivo, que foi o nosso Auto Clássico. Logo depois a gente lançou um produto que se chama Autoroubo Rastreador, lançamos o Autoroubo, fomos uma das pioneiras aí no produto autopopular, tanto que foi a seguradora que mais vendeu nesse segmento. Enfim, o que mostra por outro lado que as oportunidades para vocês corretores já estavam aí. Então, minha recomendação para vocês, a Circular está aí, vai colocar muito mais coisa na rua, mas por outro lado eu estou dando um exemplo, faz 12 anos que a gente começa a fazer esse movimento de produtos mais enxutos, o que para mim demonstra que a gente já tem bastante oportunidade na rua. E assim, o que a gente tem que pensar? é bem provável e aí eu estou falando pela Tóquio que no primeiro trimestre já de 2022 a gente vai ter muita novidade. Então, eu super recomendo que vocês acompanhem junto com a Tex, junto conosco, todos esses lançamentos porque, de fato, vai ser uma oportunidade única da gente incluir mais consumidores dentro do nosso mercado. Esse é o prazer que eu tenho de trabalhar na Tóquio, prazer de trabalhar nesse segmento de poder proteger o bem das pessoas. Acho que essa é uma necessidade dos consumidores, é essencial da nossa atividade, seja os corretores, vocês e nós. Então, eu estou bastante otimista com isso e peço mesmo, já tem muita coisa na rua, estou dando exemplos da própria Tóquio Marine. Então, eu acho que vem de encontro da gente conseguir crescer juntos. Muito bem. E é óbvio que vou aqui chovendo molhado, mas para a nossa audiência, tudo isso que o Padiel está falando, óbvio que vai estar no teleporte, os subprodutos já estão no teleporte, então quem tem o teleporte, não preciso dizer, larga na frente. Vem demais. Vem demais. Ô Padiel, vamos voltar um pouquinho para a nossa pauta, a gente estava falando de tendências do seguro alto pós-pandemia e um dos temas muito pertinentes, porque por incrível que pareça, no nosso mercado, tem uma, pelo menos em São Paulo, grande em São Paulo, umas pesquisas nos contam que quase 20% dos corretores em São Paulo não tem nenhum sistema de gestão de multicalco. E a gente tem, inclusive, uma baita notícia aí que eu vou revelar nos próximos minutos de uma parceria da Tex com a TOC do programa, o Programa Nacional de Corretores. Então, eu queria pegar a tua percepção se nessa pandemia realmente quem já tinha esse tipo de solução largou na frente e nadou de braçada. Como é que vocês enxergam isso? Ah, um bom ponto, né, gente? Acho que primeiro, a primeira questão para a gente poder tratar é o seguinte, vocês podem ter certeza, vocês corretores e seguros, tudo que a gente faz aqui na Tóquio é sempre com um propósito, reduzir o trabalho operacional de vocês corretores. Então, qualquer coisa que a gente mexa em sistema, portal, atendimento, todos os nossos canais, o Emílio tocou várias vezes nesse assunto de poder atender em qualquer tipo de canal, seja um WhatsApp, um e-mail, dentro de um portal, etc, acho que isso faz muito ganho para o corretor porque ele acaba tendo menos trabalho. em contrapartida também, eu entendo que uma característica que está no DNA da Tóquio Marina é a questão da qualidade, né? Então, assim, a gente entende, prestando um serviço de qualidade, que é uma das coisas que está, só para vocês terem ideia, em todos os funcionários da Tóquio Marina, a gente tem isso dentro daquilo que a gente chama de nossos PLRs. Então, a gente faz com amor, com paixão, ter um bom atendimento porque a gente atendendo bem vai ter menos reclamação, vai ter menos problema e você, corretor, sai ganhando, né? Então, quando você me faz essa pergunta, eu entendo que vocês da TECS têm exatamente o mesmo propósito, né? Então, vocês exercem o mesmo papel, que é diminuir o trabalho operacional do corretor para que ele tenha mais foco, exatamente de aumentar a carteira dele e muito daquilo que eu venho falando é isso, acho que os corretores têm uma grande oportunidade de expandir, porque acho que esse é o principal propósito de todos nós, aumentar a carteira e como que a gente aumenta a carteira? Não é naquele roubamonte, né, gente? E sim buscando clientes novos, né? Então, acho que espero que todos entendam esse propósito da Tóquio, aí eu até abro para vocês que eu imagino que exatamente é a mesma coisa do lado de vocês, né, gente? Bacana, bacana demais. Opa, te cortei. Não, sem dúvida, Padial, e assim, o que a gente vê no mercado é que é isso que o Padial está colocando, né? Olhando pela parte de tecnologia, a Tóquio realmente é uma das companhias que oferece serviços, repertórios de serviços que permitem que a gente faça a integração numa velocidade muito grande. Então, sem dúvida, a gente sempre acreditou nisso, né, na Tex, a gente sempre acreditou que uma das grandes formas que as companhias têm de oferecer melhores produtos, melhores soluções para os corretores é permitindo que eles usem ferramentas como é o Teleport, que vão trazer maior agilidade, maior eficiência para ele vender. E aí sim, ele não vende preço, ele vende todo o trabalho que ele faz, toda a consultoria que ele faz. E é legal ver que isso, hoje em dia, é realidade, né? Que a média no mercado de comissão e tal é menor do que dentro do Teleport. No Teleport, as pessoas têm esse resultado melhor, muito em função das companhias parceiras, enfim, que possibilitam essas cotações e processos muito agilizados dentro do Teleport. Então, concordo bastante, acho que na sua pergunta, quem tem algum sistema na dor de braçada, sim, a gente talvez tenha alguns corretores aqui que hoje em dia usam o Teleport e não usavam no começo da pandemia e que podem contar um pouco como que foi isso, mas a eficiência é muito maior no dia a dia. Bacana, bacana demais. Pessoal, voltando para o chat, a Magda Truvilhano, ela disse que qualidade é igual ao DNA da Tóquio, muito bacana. E a Verônica também, ela comenta o seguinte, que sem propósito a gente não chega a lugar algum. Bem demais, quero a participação de vocês pessoal, sigam mandando perguntas, comentários, é enriquecedor demais, é bacana ter vocês aqui conosco. O Emir, a gente tem percebido nesse ano de 2021, nesse segundo semestre principalmente, esse movimento muito grande das insurtex, de fusões, de aquisições, então assim, reforça que o nosso mercado, seja você um corretor ou de uma seguradora, de uma assessoria, de um intermediário, enfim, é que está muito quente esse mercado. E o corretor, ele deve entender isso necessariamente como uma ameaça, uma oportunidade, essas novas empresas, essas insurtex, com modelos pay as you drive, pay for use, a gente está vendo seguros intermitentes, enfim, toda essa questão que muito tem a ver com o sandbox. O corretor que está nos assistindo, ele tem que enxergar isso de que forma? como uma ameaça, como uma oportunidade? Como é que... Boa. Eu, o Padial falou um pouco sobre o atendimento, sobre a importância do atendimento e a gente realmente, você pode olhar para qualquer indústria, em qualquer lugar do mundo, mercados muito maduros, mercados de seguro, de tecnologia, do que for e atendimento é sempre o pilar principal. As maiores empresas do mundo são as empresas que proporcionam as melhores experiências aos seus clientes. então, isso não muda. Então, ter um bom atendimento, criar uma boa experiência, uma boa jornada para o seu cliente é peça fundamental, seja qual for a tecnologia daquele momento. Eu acho que é um momento de grandes oportunidades, sim, para absolutamente todos que estão dentro do mercado. É, talvez, a década do seguro. Eu tenho falado bastante isso, acredito realmente que seja a década do seguro. Agora, é importante que a década não vai passar a década inteira para que esses players tenham destaque. Então, eu acho que é um momento de realmente ter um planejamento para permitir que você possa ter uma boa experiência, criar uma jornada de atendimento aos seus clientes, seja realmente encantadora para permitir que vocês surfem essa década. Mas eu acho que é realmente um período de grandes oportunidades. A gente tem visto muitas aquisições, muitos investimentos, no Brasil está muito barato, então a gente vê aportes como tiveram de um valor em reais absurdo, parece muito grande, mas você vai ver em dólar, talvez seja o menor cheque que podem dar. Então, é sim, sem dúvida, um momento de grandes oportunidades. E produtos muito diferentes vão surgir o tempo inteiro. O que aqui na Texas a gente faz, e a gente tem conversado com diversas companhias, é permitir que esses produtos sejam testados e sejam distribuídos pelo canal do corretor. Que se qualquer pessoa quiser entrar no país e bater na porta do mercado inteiro ou dos corretores pelo Brasil inteiro, a Tóquio já fez isso e sabe que é um trabalho monstruoso, é um trabalho muito grande. Então, sem dúvida, o Teleport serve como esse canal de distribuição e facilita essa possibilidade. Ou seja, entra dentro do Teleport, vai ter a oportunidade de testar, vender e ter a experiência também desses produtos. Agora, sempre é de um período de oportunidade. O medo, acho que não é só trava. Então, acho que você tem que ir para o jogo. Tem a frase que a gente postou essa semana, barcos parados são muito seguros, mas não é para isso que eles foram feitos. Então, acho que é um pouco disso. Bacana. Muito bom. Outra coisa, Emílio, em cima, eu assino embaixo do teu discurso, óbvio, mas em cima disso que você está dizendo, uma frase que eu ouvi em algum dos eventos que a gente participou ultimamente, não me lembro ao certo, queria dar o crédito aqui, mas realmente não lembro. A pergunta que fica para o corretor é, ele vai sofrer a transformação ou ele vai liderar a transformação dentro desse mercado? Então, é isso que tu falou do Brasil, está muito barato, a gente vê as notícias, a gente está por dentro. A gente viu ali o Apoart, por exemplo, na Justus, uma insurtech pré-operacional de 200 milhões, imagina, isso daí há três anos atrás era impensável, não tinha como cogitar algo nesse sentido e hoje a gente está vendo cada vez mais. Então, é impressionante mesmo. Muito bom participar desse mercado aquecido. Olha aqui, eu estou indo para o chat mais uma vez e eu tenho duas boas perguntas para o Padre Raul, essas aí, para quem está com mais de 20 anos de mercado, eu acho que é bacana. Eu estou muito confortável aqui, eu estou no papel de mediar, então eu fico botando o Emir na fogueira, depois eu boto o Padre Raul, eu estou extremamente confortável. Se for muito fogueira, o Padre Raul devolve para mim e aí eu... Ou devolvo para o Felipe. Ou devolvo para o Felipe. Ou devolve, eu estou aqui, eu sou bacana, eu estou confortável, pode devolver para mim e eu devolvo para o Emir. Olha só, pessoal, obrigado, Alan Cachiglione, ele pergunta de uma forma bastante objetiva, Padre Raul, como é que tu enxerga quais são os principais desafios para o mercado de seguros no pós-pandemia? O pós-pandemia vamos chamar de momento atual. Então, quais são os principais desafios? A gente falou um pouquinho, a gente falou um pouquinho dessa transformação do consumidor, então passa por, sem dúvida alguma, o corretor entender a necessidade de atender ele da melhor forma possível. A gente falou bastante dessa questão, já pegando o gancho até um pouco do comentário do Emir da questão das insurtex, acho que no final do dia, todo mundo vem para colaborar também. Então, imagina o seguinte, a Tóquio Marini também vai liderar várias questões nesse sentido. Vou dar um exemplo, a gente tem hoje no automóvel a vistoria digital, para fazer, em vez daquela vistoria tradicional. Hoje tem uma empresa que nos apoiou nessa iniciativa. Então, por que a gente olhar talvez a insurtex como um ofensor? Pelo contrário, está apoiando o mercado de seguros nesse sentido. Eu vejo vocês muito nesse sentido também. Se vocês estão promovendo oportunidades para facilitar a jornada de cotação dos corretores, então, eu entendo que também nesse sentido vai muito bem. Mas, o que eu acredito bastante é isso, a gente tem sim que colocar na cabeça dos corretores para que eles se capacitem e entendam dentro dessa nova jornada quais são esses novos produtos que vão atender a necessidade dos clientes. Eu passei bem rápido pela Secular 639, mas deu para perceber quantas oportunidades elas vão surgir. E eu já estou dizendo que na Top Marine se preparem no primeiro trimestre e a gente vai fazer muita coisa. Então, nesse sentido, eu entendo que para nós profissionais a gente tem que montar estratégias de como incluir esse cliente dentro do nosso mercado. E há muita coisa a ser feita, há muita coisa a ser feita, vai desde você estar nessa cara digital ou até mesmo como que você consegue expandir outros produtos dentro da carteira e por aí vai. Porque eu já peguei várias situações e aí sempre conversando com nossos colegas corretores de boas iniciativas que às vezes ele nem sabia que tinha outro carro dentro da família e de repente nem fazia abordagem um carro estava com um corretor e outro carro estava com outro corretor. Então, veja, como controlar essa jornada completa de toda a proteção e necessidade desse consumidor. Então, acho que passa por aí os desafios que a gente tem por vir, mas eu imagino que tem muita gente para ajudar, não para atrapalhar. Bem demais. Eu endosso tudo que o Padre já está falando. Afinal de contas, Tex e Tóquio tem uma sinergia muito grande. O próximo trimestre ele promete realmente aí, não posso agora adiantar necessariamente quais são os spoilers, mas tem muito a ver com automações e com melhorias em geral no nosso produto, no Teleport. E também uma parceria que é o Programa Nacional de Corretores. A gente está lançando em parceria com a Tóquio o Marketplace, vamos falar dessa forma, o Teleport como um benefício onde o corretor poderá utilizar os seus pontos para fazer a contratação do nosso software. Então, mais uma grande inovação da Tex em parceria com a Tóquio. O Padial, vai ser difícil tu escapar dessa, tá? Vamos lá. O pessoal daqui a mais que eu gostaria ele manda o seguinte, é porque ele interessou o teu nome, senão até botaria o Emir na fogueira. Eu adoro fazer isso. Ele pergunta o seguinte, Padial, muito se fala no paper use, esse tipo de produto abre aspas, ele fecha a conta? Então, eu sempre parto do pressuposto que é o seguinte, por que que você trocaria um produto se ele te entrega de repente o mesmo preço? Para que que você trocaria uma coisa se você vai pagar a mesma coisa? Então, eu imagino para essa conta fechar indo direto ao ponto, você tem que criar produtos que realmente sejam mais acessíveis. Então, ele vai ter as mesmas condições, que eu digo quando mesmas condições, mesmas coberturas, porque às vezes tem muito disso, a gente compara duas coisas e não necessariamente elas são iguais. Vamos partir do pressuposto que ela tenha as mesmas coberturas. O cliente só vai passar a ter interesse nisso se de fato esse seguro fosse mais barato. E para a gente considerar isso, levar isso na conta, a gente tem que lembrar para fazer qualquer tipo de produto, a gente depende muito da tecnologia. Então, a gente fica falando muito agora do leilão de 5G, etc, 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 que tipo de device que a gente colocaria seja no seu automóvel ou colocaria algum tipo de app no celular, enfim, é uma jornada que a gente entende ser longa, não é uma jornada simples, é uma jornada que depende muito do corretor explicar esse tipo de produto para o consumidor final e no final do dia todo mundo tem que ter ganho. E aí quando eu fico pensando no ganho do consumidor eu acredito bastante se esse preço for menor. Olhando hoje para o mercado eu ainda acho bastante difícil essa conta fechar. Tanto que é algo que a gente estuda, eu particularmente estudo esse produto há mais de uma década, a gente tem experiência com outras seguradoras do grupo da Tóquio Marine então é algo que está muito no nosso radar mas eu não posso também falar muito mais aí começa a dar muito spoiler mas vamos ver quem sabe um dia a gente faça algo parecido a gente entende que a simplificação de processos e produtos talvez dê mais resultado vocês vão ver muita coisa nesse sentido já em 2022 e eu acho que as coisas vão indo gradativamente aí eu acho que nesse sentido chegar no Pay Pay Use ou Pay How You Drive eu acho que são caminhos a percorrer mas acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte eu não sei se vocês concordam e aí corretores mandem seus comentários também mas eu vejo assim no mercado brasileiro ainda um processo ainda um pouquinho demorado legal, legal Padial acho que nesse finalzinho aí foi importante que tu tenha trazido esse ponto porque aqui a gente não tem o compromisso de trazer as verdades absolutas do mercado a gente pelo contrário traz aqui no campo das ideias um debate pessoas que fazem no caso nosso convidado é o Padial e está tudo bem discordarem porque acho que assim a gente faz um debate com divergência com experiência sem dúvida claro que a opinião do Padial tem um peso muito grande ainda mais ainda mais porque a Tóquio é uma companhia muito boa de fazer preço os caras entendem muito realmente eu concordo bastante com o Padial o que eu acho interessante é que existam companhias testando modelos diferentes o tempo todo então a gente tem uma massa muito grande de pessoas que não tem seguro é muito importante que a gente modele tenha tese evolua então eu acho que não é uma briga de time eu acho que o produto tem que ser assim como o Padial falou pode ser que em algum momento a Tóquio também tenha algum produto nesse sentido e todas elas podem ter se o modelo se provar vencedor se encontrarem as peças que ainda faltam para tornar esse modelo vencedor e vão existir públicos para um produto para o outro hábitos de uso para um produto para o outro então o importante é a gente ter uma cartela de produtos bem recheada para poder oferecer para as pessoas para que elas consumam o produto e tenham seus bens seu patrimônio ou seus momentos com seguro então eu acho eu concordo com o Padial acho que ainda tem algumas coisas para serem resolvidas se a conta fecha ou não a gente vai ver nos próximos tempos mas o importante é que tenham essas iniciativas eu sou bastante curioso é muito legal ver produtos novos no mercado às vezes alguém fala você viu não sei quem lançou não é ruim para vocês não é ótimo são mais oportunidades são mais eu não vou precisar quebrar todas as pedras e errar todas as vezes eu posso aprender com o outro acho que é uma oportunidade muito boa muito bom muito bom para quem chegou agora são 19h42 a gente está aqui com o Luiz Padial diretor de automóveis da Tóquio Marine e a pauta tendências do seguro alto pós pandemia quero convidar vocês para que sigam interagindo e mandando perguntas assim como faz a Verônica Verônica Grobs que fala que o consumidor nos deu uma liberdade para atuar incrível e que o desafio na visão dela pós pandemia é estarmos muito mais conectados eu entendo pelo comentário dela que ela é uma corretora de seguros obrigado Verônica pela tua participação aqui na nossa live Padial em cima disso que o Emir falou muito me leva a crer num modelo mental num mindset que é o que a gente tem aqui na Tex e eu tenho convicção que vocês acreditam em algo muito próximo a isso que é a mentalidade de startup que é o que? muito baseado em dados muito ágil que se for para errar que se erre rápido e que se erre barato né então para quem está nos acompanhando agora o que os consumidores os corretores enfim o mercado em geral pode esperar da Tóquio para os próximos anos é um ótimo tema eu particularmente também sou apaixonado por isso é algo que acredito bastante a gente aqui na Tóquio tem e por isso que eu estou afirmando para vocês serão muitas novidades em 2022 e muitas delas com essa característica de experimentação e aí a gente obviamente para fazer experimentação a gente tem que ter tudo isso que você falou né a gente tem investido aí quase 130 milhões de reais todo ano em tecnologia então isso obviamente nos coloca na vanguarda a gente tem que ter sim dados né então a partir do momento que a gente deve fechar o ano de 2021 com 2 milhões e 300 mil veículos vocês devem imaginar a quantidade de interações isso eu estou falando de Brasil todo de todo tipo de veículo um outro ponto que para nós foi essencial e super estratégico quando a gente decide internalizar a assistência 24 horas um dos grandes pilares foi exatamente esse ter acesso a também essa jornada do cliente entender essa interação a forma que ele utiliza e aí não só do ponto de vista de atendimento e de qualidade mas o quanto esses dados podem nos enriquecer então eu posso afirmar para vocês que assim o que vocês podem esperar cada vez mais produtos mais simplificados no modelo de contratação então se vocês olharem aí nos últimos 4, 5 anos a Tóquio Marinho foi uma das pioneiras começar a simplificar a questão de o número de perguntas e com o passar do tempo a gente até percebeu o mercado também indo nessa direção mas no último ano a gente acha que mudou drasticamente a jornada que facilita em todos os aspectos um é o entendimento do consumidor quanto menos coisa a gente tiver para perguntar porque todas essas informações já estão dentro de casa eu não preciso perguntar para ele facilita para ele eu tenho menos problema no sinistro fica muito mais rápido e ágil a venda do corretor e nesse sentido vai nos permitir criar novos produtos então assim aí eu estou dando spoiler mesmo que tem muito a ver até com a pergunta anterior em relação a comportamento e uso por isso que eu estou falando a gente vai nessa direção mas não necessariamente com esses rótulos com esses nomes eu acho que na criação do produto é muito bom a gente poder testar ter coisas novas então se preparem aí porque muito em breve vocês terão novidades bacana demais próximo trimestre a gente faz uma nova live com o Padial para poder revelar todas essas surpresas que eu tenho certeza que a galera está nos bombardeando aqui de perguntas querendo saber que diabos são essas inovações e como isso vai transformar o mercado o Emírio eu quero aproveitar essa onda de perguntas um pouco mais reflexivas de certa forma do que os corretores podem esperar da seguradora e o mercado eu quero te devolver a bola e perguntar e da Tex o que os corretores podem esperar para os próximos meses e anos? Boa para os próximos meses anos a gente vai revelando aos pouquinhos para os próximos meses o que os corretores podem esperar é um ecossistema muito maior então hoje a gente é muito visto como um sistema de cálculo e gestão das corretoras de seguro isso continua isso é a base do nosso negócio outros ramos vão aparecer não só ramos de seguro como outros produtos que frequentemente são vendidos pelo corretor e que também agregam tem sinergia com os produtos de seguro como por exemplo o consórcio então além disso algumas algumas verticais novas na Tex como a parte de educação então tem bastante coisa nova também também para o primeiro trimestre acho que é acho que é é bom fazer esse planejamento eu sou curto prazista eu gosto de novidades combinamos 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 então tem coisa muito boa para a gente colocar no ar colocar na rua o objetivo é que a gente possa aumentar essa eficiência então mais automações dentro do teleporte da forma que dá mais trabalho mas que acerta que é combinando com as companhias que é fazendo do jeito certo do jeito autorizado então além disso estou rememorando todas as coisas que estão na fila a gente falou muito disso então além disso um espaço em que os corretores possam integrar ferramentas outras ferramentas que eles usam no dia a dia com maior facilidade de forma que ninguém tenha que ser desenvolvedor para conseguir fazer isso facilmente então você está acostumado com seus serviços de disparo de e-mail com o que for você possa fazer essa integração em português sem usar clódigo para isso então acho que é um pouco por aí tem bons caminhos tem tem muita coisa e tem consequentemente muito trabalho o Padial estava falando já revelando já dando spoiler porque a gente que gosta do negócio você fica afim de contar tudo é é estou fazendo isso é mas é por aí que a gente vai muito bom muito bom pessoal a gente está chegando ao final da nossa live já são mais de 50 minutos ao vivo quero agradecer demais o Padial por ter aceitado por ter topado vir aqui se expor contar um pouquinho dos movimentos que ele tem liderado das transformações que eles têm causado na vida dos corretores e dos clientes do Brasil todo a Tóquio enfim dispensa apresentações uma super empresa com DNA de qualidade como disse a nossa participante aqui Padial quero te agradecer de novo mais uma vez por ter topado vir aqui falar nessa live no dia 8 de dezembro e te dar essa abertura para as palavrinhas finais para um recado final para o pessoal que ficou nos assistindo eu que agradeço Felipe Emir foi excelente esse nosso bate-papo muito leve eu acho que espero a gente ter trazido aí conteúdo muito interessante para o corretor assim é um pouco do que a gente gosta de fazer mesmo compartilhar conhecimento acho que faz muito sentido esse tipo de iniciativa e para vocês corretores vocês podem ter certeza que a Tóquio Marine investe muito no canal é o único canal de distribuição da Tóquio Marine são os corretores de seguros assim você escuta todo mundo aqui falando exatamente disso eu estou aqui 14 anos na companhia eu lembro que quando eu cheguei aqui a gente tinha um pouco mais de 300 mil veículos chegamos até a reduzir um pouco para 280 mil veículos segurados e a gente vai terminar o ano de 2021 celebrando comemorando uma marca bastante expressiva de 2 milhões e 300 mil veículos segurados e a gente faz veículo de passeio faz veículo de app faz caminhão faz moto ou seja a gente tem tamanho para abranger qualquer tipo de veículo qualquer segmento então a gente brinco tem moto elétrica com certeza a Tóquio vai fazer parte do jogo vai fazer isso junto com vocês corretores e assessorias e obviamente a gente conta com o apoio de todos os parceiros que é essencial faz parte do nosso ecossistema é algo que a gente acredita bastante e tem surtido efeito não é à toa que a gente tem vocês muito próximo porque a gente também tem essa interação que é muito boa e necessária e para no final do dia atender nossos primeiros clientes que são os corretores seguros e depois no fim da linha atender também os consumidores finais então meu muito obrigado agradeço aí de novo pelo convite valeu demais Padial obrigado por todas as contribuições acho que tu foi brilhante em vários aspectos trouxe muitos posicionamentos visões da companhia visões particulares divergiu então acho que isso torna ainda mais rico e caloroso o nosso debate Emir da mesma forma obrigado obrigado Pepe valeu quero deixar também a vontade para dar o recadinho aí as palavras finais para o pessoal maravilha a gente fez o Tex Day ontem né que é um evento que a gente fez interno com 160 colaboradores que a gente tem hoje e dividiu um pouco do que a gente conquistou nesse ano do que a gente fez esse ano e para onde a gente vai no próximo ano e falando especificamente das lives ontem trouxeram um número bem interessante um dado muito relevante que a gente fez esse ano só nas lives da Tex de agosto para cá de agosto para cá a gente começou em agosto fazer as lives semanalmente é bom a gente fez 40 lives é isso né eu fiz 40 o Emir fez 60 a gente fez 40 lives e enfim então é um volume bem grande justamente para que a gente possa trocar ideia com pessoas interessantes relevantes do mercado pessoas que fazem clientes ou não clientes parceiros enfim para que a gente possa trazer pessoas que podem contribuir com o nosso debate nosso objetivo como empresa é passa sem dúvida pelo sucesso dos corretores pelo sucesso das seguradoras e por ter um universo de segurados muito maior do que o que a gente tem hoje então o que for necessário vocês podem imaginar que a Tex vai trabalhar em conjunto para que a gente possa fazer isso hoje Tex soluções em tecnologia tecnologia para a gente é um meio é um caminho para as coisas não é o fim então o nosso objetivo é encontrar outros meios para entregar essas soluções para o mercado de seguros então é um prazer ter o Padial aqui que é sempre uma conversa muito boa muito leve muito clara na comunicação eu gosto muito e uma oportunidade incrível para todos os corretores que têm acesso também óbvio que a Tóquio é extremamente próxima falou do Ferrara a gente assistiu um pedacinho no CQCS o cara no InsureTech o cara é um show é muito bom ouvir ele falar sempre então prazer ter vocês aqui e semana que vem temos a nossa última live do ano não é isso? a última live do ano pessoal convido a vocês para que sigam a Tex para que deem like para que participem desse nosso universo é muito bacana ter vocês eu fico por aqui mais uma vez agradeço enormemente ao Emir ao Padial nosso time de marketing como sempre deu show montou o estúdio 4 da Tex aqui para essa live até a próxima valeu gente abraço obrigado